A gente tá fazendo os vídeos aqui, as tomadas de vídeo, pra no dia rolar a questão do comportamento da cadela sair daqui e também chegar lá onde vai tá o pessoal já pronto pro casamento, certo? Na cerimônia. A cadela tá aqui, alma ao teixe, certo? Esse é o menininho que tá comigo. Chame! Vai, vai, ande, ande com ela. Vai, pode chamar. Chama ela. Vem, Pandora. Chama. Vai. Vai, vai, vai. Chama. Chama ela, vocês. Chama. Isso, garota. Carinho. Isso, ok. Aí faz festa. Dá carinho nela, Davizinho. Tá carinho nela? Tá carinho nela? Beleza? Beleza.